O vídeo mostra uma mulher ensanguentada após sofrer uma tentativa de feminicídio, sendo atingida por golpes de arma branca. A tentativa de feminicídio aconteceu por volta de 4 horas da tarde, aqui nessa movimentada avenida no bairro Campo Dantas. O homem teria brigado com a esposa e efetuado duas facadas, uma no ombro e outra na altura do pescoço. Depois que ela foi atingida, ela se deslocou para aquela borracharia ali do lado. Ela não conseguia mais se movimentar. O mais incrível nessa história é que mesmo depois que ele efetuou a sacada da mulher, ele continuou no mesmo local, sentou na mesa do bar e continuou bebendo uma cerveja. O homem não identificado foi preso minutos depois pela equipe comandada pelo sargento Luciomar e os soldados Gualté e Wendel, sendo encaminhado para a 13ª Delegacia Regional, onde responderá pela tentativa de feminicídio. Chegando ao local, foi constatada a veracidade dos fatos. A vítima se encontrava ali próximo da borracharia Tatuzinho, ao solo. E o cidadão se encontrava em frente à pousada lá. Eu sentado numa cadeira lá, tomando uma cerveja. Fui lá de encontro ao mesmo. Verifiquei a situação. Até o mesmo ainda estava com as mãos sujas de sangue ainda. Fiz a condução do mesmo para DP juntamente com a arma, uma faca. O mesmo não esboçou reação, não esboçou nada. Contribuiu. E conduzimos para a Delegacia para fazer os procedimentos que é relacionados e cabíveis ao caso. A vítima foi atendida pelas equipes do SAMU e levada para o Hospital de Urgência e Emergência de Presidente Dutra, o Socorrão. O caso chamou a atenção da vizinhança, que mesmo sem querer gravar entrevista, denunciou que ali próximo existe vários usuários de drogas e que praticamente todos os dias há violência desse tipo. Não, não sei não.